Fala, galera! Aposte com seus amigos no Melhor e Mais Fácil site pra se apostar. Na Green Run, a cada amigo que você indicar, você ganha 10 reais pra apostar. E pode convidar até seis os seus amigos pra participar. Link na descrição. Agora, galera, mandando mais perguntas por aqui, o Arthur Henrique mandou uma interessante. Você sonha em jogar a final do Carioca no Maracanã? Com certeza. A gente falava sobre isso, né? O presidente, ele tá ouvindo aí, né? Feminino, final Carioca aí. Não sei quem vem, quem vai estar na final. A gente, com certeza, né? Vamos fazer uma final aí no Maracanã, uma preliminar dos caras, né? Pô, seria legal, interessante. A CM tá como? Flamengo e... E quem? Flamengo de um lado, com quem? Flamengo, a gente ganhando o Vasco ontem, 3x0. A outra, a CM, Botafogo e Fluminense. Pra jogar ainda? Jogaram 2x0 Fluminense ontem. Agora tem a volta. Agora volta. E a final é quando? A final é dia 5, Rafa, me corrija. Dia 5. 29, primeiro e 5. Dia 5, Maracanã. Aí, pessoal, vamos aí. 20 a Cida, vamos pedir. Feminina aí no sádio. 29 só é o dia da Libertadores. É, 29 é o primeiro. O primeiro. Sábado, 29. Aí, dia 5 de novembro, outro sábado. Isso. Isso. Pô, mas seria muito legal, cara. Imagina... Muito legal. Se tem jogo marcado pro dia 5 do Flamengo no Maracanã. É, vê lá, acho que não. Se tiver, também tem que fazer o evento antes. O evento antes. É. Pronto. Cara, mas seria sensacional. Ah, é muito mais pra gente, então. Pô. E eu tenho certeza que a torcida, porra, a torcida vai, a torcida apoia e abraçar, sem dúvida alguma. É. Eu cheguei aí, cara, no jogo do feminino no Pan, né? No Maracanã. E ainda era o Maracanã antes da reforma. O Maracanã ainda é roots, né? É. E, cara, foi espetacular, assim, lotado, né? Ah, cara, eu joguei na arena ali do Corinthians lotada. Então, eu joguei em vários estádios já e eu não joguei no Maracanã ainda. É, então. Agora vai rolar. Presidente, pô. Presidente. Dia 5. Joca a gente aí no Maracanã. Dia 5. Final Carioca. Dia 5 tem Fluminense e São Paulo, 4 e meia. Pode fazer ali, ó. É. O problema é que não vai ter a torcida do Flamengo. Pós, um pó, sei lá. É, porque o Flamengo joga no domingo. Lá no Couto Pereira, 4 horas. É que é muito difícil eles colocarem um jogo antes deles. É, né? É, gramado e não sei o quê. A gente não estraga gramado igual os caras estragam. A gente flutuam no campo. A gente flutuam no campo. Mas não colocam dois jogos. Tem que ser um dia... Um dia... Dois dias, né? Que eles pedem. Mas seria, pô, também é uma outra ideia, hein? Mas um jogo, né? Pô, Flamengo campeão da Libertadores vai ter vários jogos ainda no Brasileiro. A galera festejando. Um joguinho lá, né, cara? Eu acho que, pô, super válido, cara. E garanto que o público abraçaria. Porque o evento, aí, é aquela coisa. Que o futebol feminino, quem comanda, tinha que explorar mais isso. Que é o fato do futebol feminino ainda ser um esporte que leva a família pro campo. Demais. Dificilmente você vai ver organizada. Eu estive no Corinthians, que é muito difícil ter ali criança, né, e tal. Quantas famílias e crianças e... Nessas finais que aconteceram, que a televisão transmitiu, é show de imagens, é família, criança, idoso. E pessoas que, às vezes, não vai, não quer ir no jogo no masculino, que às vezes acha perigoso e tal, e vai no feminino. Exatamente. Que não tem oportunidade de ir no masculino, ou às vezes até questão de valores, e vai no feminino. Pô, sensacional. Melhão, vamos fazer um jogo das meninas do Maracanã aí, né, cara? Por favor. O Emerson Rosa também mandou. Eu acho que a torcida do Flamengo tem que abraçar esse time feminino, como o Corinthians fez. Sim, sem dúvida. Isso aí, galera, tem que comprar o barulho também. Sem dúvida. É isso, eu acho que... Eu tenho certeza que vai abraçar aí. Como a galera abraça o Flabasquete, né? Pô. É. Isso. Você dá abraça pra caramba o time do Flamengo. Pô, a torcida gigantesca que é a do Flamengo, eu tenho certeza que vão abraçar a gente aí. A gente precisa jogar no Maraca, né? A gente precisa, né? Os jogos que vem na Gávea são com o público, não tem? Quando você joga? Eu acho que esteve fechado um tempo. É, porque a arquibancada tava com uma obra nela, né? Isso. Aquela arquibancada do Toboganzão que tem ali, né? Mas eu acho que tá liberada, né, Rafa? É, bom. Então aí, torcida, já tá aí. Fica de olho nas redes sociais, que daqui a pouco tem final, Carioca. Show de bola. A campanha da Giovanna. Aqui, ó, referendada pelo Chaco. Não estaria apoiando a gente. Isso, tem que jogar no Maraca. O calendário do futebol feminino é diferente, né? O Brasileirão, ele acaba... É. Meio do ano ali, né? Agosto, por aí. É, setembro. Aí depois vem o estadual. É. Então, assim... Pra galera se ligar, pô. Acho que... Não, e pra ter um jogo do time feminino, não é o Maracanã. Não é o Maracanã, não é o Maracanã. A galera do Mengão, pô. O investimento que tá fazendo com jogadoras internacionais, jogadoras de seleção brasileira. Isso. O que é o Maracanã?